Wesley vai carregando na frente, boa bola para o Siloé, pegou de frente para o gol, bateu! Gol do Ceará! Siloé de novo! Vibra o técnico Lisca! Todo o grupo, a torcida então nem se fala. A vibração no estádio Presidente Vargas, depois o belo passe do Wesley. Siloé desta vez recebeu sem o peso, né? Que tirou no primeiro tempo após fazer o primeiro gol na Série B. Manda uma bomba para o gol, o Saulo quase que pega na bola, mas ela foi para o fundo do gol. Sacudindo a rede do ABC pela terceira vez do jogo. É o segundo do Siloé! Três para o Ceará, zero para o ABC. E agora, claro, vai complicando cada vez mais a situação do ABC. E vai embalando cada vez mais.